Mandamento puro, fantasma obscuro de um clã esquecido aqui é presente O raro demônio hoje proporciona a morte de todos, confira o sangrento Após três mil anos nós todos voltamos, agora só temos dois objetivos Vão mirar o mundo pra levantar o clã, mas é com que o traidor não saia vivo Se preso nas minhas correntes, você não tem pra onde escapar Fuja pra onde quiser, volte pro mesmo lugar Então se na minha frente você tentar matar, o seu corpo também envelhecerá Se você enrolte, o mandamento não matarás Acredite, o meu tamanho, condes com poder Teme e grite, manipulei, fiz tudo acontecer Então exite, meliodas, entendo o que é sofrer Pois fui eu aquele que fez sua amada padecer Entendi qual foi seu motivo pra atrair seu clã e amigos Vai morrer, pagar por isso Eu sou Fraudrin, o mandamento do altruís Rei dos gigantes que renegou sua própria raça Mudou de lado após derrota em campo de batalha Lutando hoje pelos demônios e minha nova casa Assassinando brutalmente qualquer arma Posso destruir, refaço, criação de iguais matando quem quer Cortei minha face, reneguei minha terra mais forte e gigante Valgando no inferno Não sei o que é certo, mas já te decredo Sou forçado, ele é nada frente a minha resistência Eu sou nosso Mandamento da paciência Membros escolhidos a dedo Trazendo dois sofrimentos Seifer os da morte vejam Nós somos os meus mandamentos Demônio fantasma em frente, batalha Tente me matar e citar só o efeito O representante carrega o truísmo Trazendo de volta o gol dos pesadelos Passar paciência, nós ala clemência Voltamos pra terra em prol de matança Exploraremos pecados e teremos a vingança Só temos objetivo Vamos derrubar a Britânia Faremos um extermínio Uma nova guerra santa Vamos transformar o mundo Uma força de sofrimento Tudo submundo Somos os dez mandamentos Eu vi como uma noção a podridão Eu me corrompi após perder quem amava Eu matei um amigo, mas não curou não Mesmo me vingando, ela não voltou O primeiro rei das fadas que ali se corrompeu Aceitei a escuridão e reneguei o antigo eu O ódio que ali gerei foi o que me voltou de novo O mandamento do repouso Pureza, delicadeza, não se encaixam no meu ser Jurei que faria tudo quando as deusas podem ser Meu ideal tá vivo pra isso, eu existo Matar Elizabeth É o meu objetivo Vocês são conjugados como o anjo do inferno E pra exterminar nem reerguer no seu império Corpos pesando toneladas, sua morte é setenta O mandamento da pureza Como uma fênix da chama que nunca se apaga Ingenerei diversas deusas e diversas fadas Se encosta na derriere, sua vida é arrancada Eu não demoro se o assunto é robôsse Toma dor de chamas ao redor inflama Eu sou muito calmo, mas não me provoca Sacrifiquei seis dos sete corações Só pra levar arcanjos direto pra morte Eu venho estar no céu com toda sua força Hoje vou para sua respiração Rospierre, o mandamento da retenção Temos escolhidos a dedo Trazendo dois sofrimentos Seifer os da morte vejam Nós somos os dez mandamentos O demônio faz a te servir batalha de rei Pra repousar o meu de minha mente Força decretada a mais que toneladas Corso de pureza e a sua oponente A tal redenção queima seu coração Voltamos para a terra em prol de matança Desburguaremos os pecados e teremos a vingança Temos objetivo Vamos derrubar a Britânia Faremos um extermínio Uma nova guerra santa Vamos transformar o mundo Uma força de sofrimento É tudo submundo Somos os dez mandamentos A alma hoje é tudo o que desejo É um veneno que te meto como uma serpente O ano serão o banquete que prevejo Se é imortal então cê vai paralisar pra sempre Os mortos vão trazer Vocês irão ver se falta fé na minha frente Não te deixará de ver Se eu engolir sua alma não ficará de pé Sou merecida o mandamento da fé Humanos me irritam fontes de mentiras A pura verdade é que são alimento Eu faço chacira Percado no fiteiro afina o sangramento Sou como a morte virar cada corte Que já não tem como ninguém escapar Apaguei a gigante, esparei a magra Vem ver liodas, agonizar Conte uma mentira Não vai ser peterificada Apostamos nossas vidas Até o jogo ter acabado Os canores só terminam Quando morrer em combate Eu sou galã O mandamento da verdade O irmão que admirava traiu nossa própria raça Cortei até meu cabelo pra ficar que nem você Rouba um ilha que eu amava Vejo que não senti nada Então eu seria aquele que fará você morrer Sou mais que um psicopata instável Sou ameaça que nenhum desses pecados Não me poderam conter Agora estou na casa meliosa Se hoje acaba só eu que tenho o direito de te fazer parecer Sim hoje eu choro pois além de tudo você ainda é meu querido irmão Olho nos seus olhos me despeço logo a última espada no seu coração A partir da vingança foi realizada levarei comigo pra sempre essa dor Sou Starossa o mandamento do amor Piedade que eu demonstro Não se aplica a um traído Serei o próximo rei demônio Proteço eu irei fazer o que? Depois da sua vida eu assumi tudo Os desmandamentos hoje eu controlo Foram três mil anos lá no submundo Eu alimentei e remodei esse ódio E não me interessa se você voltou Hoje eu te explico se não entendeu O único que vai se tornar o rei aqui sou eu Irmão cê tem cara de pau de aparecer assim E ainda trouxe a Deus imunda e fala a verdade Eu te garanto vocês dois irão morrer aqui O mandamento da piedade Membros escolhidos a dedo Trazendo dois sofrimentos Seifer os da morte vejam Nós somos os dois mandamentos Falei uma mentira, ele fica na pele Ele fica tão expurgando o pecado Alma devorada, especializada na falta de fé Aqui serão cegadas Eu mudei quem era após traição Para um traitor eu prometo uma dança Expurgaremos pecados e teremos a vingança Temos objetivo, vamos derrubar a Britânia Faremos um extermínio Uma nova guerra santa Vamos transformar o mundo Uma força de sofrimento Tudo submundo Somos os dez mandamentos